Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Silent night, holy night All is calm, all is bright Round young virgin, mother and child Holding for so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace